Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Roblox, de Roblox, de Roblox. Já vai começar? Já começou. Cadê? Olha aí. Aí, aonde? Olha aí, em cima. Eu não vi nada. Começou, começou. O que tá acontecendo? De Roblox, estamos onde, Davi? Nós estamos... O chão é lava 2. Brado. Esse é novo, hein, rapaziada. Esse é novo? Ixi, travei na escada. Já é, morreu. Nossa, pior que eu travei e deixei o cara travado. Esse é novo, esse é novo. Peraí, vem, vem, vem. Não vem. Olha, o cara tá na minha maldade, mano. Oxe, que isso? Tem que descer, eu acho. Ah, seu pilantra, você queria me travar ali, né? Qual que é a palavra do dia? Uh! Ah! Que susto! Tinha subido lá, meu. Ah, não. Nossa, eu toco umas músicas do nada, né? Ixi, pior que eu tava sem som aqui, mano. Não, mas eu aqui também. Mas toca do nada, sei lá. Não, eu realmente tava sem som, tava mutado pra mim aqui. Ah, tá, eu vou tirar todos os som, porque... Toca umas músicas? O que você perguntou pra mim? Qual a palavra? Qual a palavra? A palavra é... Lava. Hã? Lava? Lava. Eu ia falar fogo, mano. Pode ser lava. Fogo? É. É que o fogo é lava, né, então... Fogo é lava, não. O chão é lava. O chão é lava e o fogo é chão e a lava é fogo e a chave... A chave é a chave, a chave é a lava. Do fogo da... Do fogo, do enxuve, da lava e do chão. Lava, galera. Vai ser lava mesmo, mano. É. Não entendi nada que ele falou aqui, né? Acontece. Bom, já tô protegido já, Davi. Já? É, porque aqui o cara é bom, né? Se é bom, eu não sei, mãe. Não, eu sou bom, eu sou bom. Ah, eu tô safe aqui, ó. Nossa, cara, umas moedas na sua cabeça, mano. Como que você subiu aí, né? Tem um lugar atrás? É... Ah, tem uma escada atrás aqui, pai, mano. Aqui o cara é... Não, mas aqui é o suficiente. O cara é bom, né? A gente tinha que subir naquele azul lá, ó. Salve. Oi, Davi. Salve. Putz, pior que eu acho que vai cair, né? Ou não? Qual? O seu? As coisas. Cai, pior que eu acho que cai, mano. Será que cai? Negócio ali não caiu. Ah, mas no outro caia, né? Ixi, mano. Acho que vai subir... Ixi, ixi, olha lá. Ixi, ixi, ixi. Ixi, ixi, acho que morri, hein? Ixi. Acho que morri, hein? Será? Acho que morri, hein? Será? Nossa, nossa. Davi? Nossa! Isso aqui, cara, surto tudo, mano. Mano, eu tinha subido até na outra pessoa ali, porque as casas... Nossa, eu tava desoiando você. Se bem que tem um paraquedas também, né? É, tem, tem, tem. A gente pode pular. Ô, mano, isso aqui é mais fácil, hein? Oi? Eu achei isso aqui mais fácil. Achou mais fácil? Ah, é verdade. É, que o outro lá, o outro era hard, mano. Não, mas é bem simples, né? É bem simples, assim, se proteger. Ó, a gente sobe aqui, ó. Sobe aqui. Aí eu usei... Olha lá, hein? Race track. É uma pista de corrida, hein, mano? Pista de corrida. Oxi, tem um portal gun aqui, por quê? Tem o quê? Tem uma... Nossa, dá pra entrar no carro aqui, as ideias. Dá pra entrar no carro? Não. Meu caramba, é que bibi... Vamos passar por cima de vocês, é? Aí, ó. Ai! Meu! Meu! Ô, Eric. Oi. Você não vem ali palhaçada, não. O quê? O quê? Mano, se... Mano. 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 Mano, mano, mano. Mano. Mano, mano. 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 Nossa, pior que eu perdi vida ali, mano. Mano, vai. Vai, vai. Ah, não. Não foi você. Não fui eu. Nossa, pior que eu perdi vida ali, mano. Eu achei que morria na hora, mano. Nossa, que triste, velho. Hã? Eu achei que morria na hora. Não, é igual outro lá. Tem que dar uma carregada na vida lá. Nossa, eu ouvi um mico leão dourado agora. Como você sabe o que é um mico leão dourado? Eu gosto de macacos, mano. Você gosta de macacos? Ah, eu consigo diferenciar. Ah, você manja, então? É. Aí é gorila. Aí é assim. É um mico leão dourado. Mano. Mano. Já achei a fonte, hein? Já achei. Já achou a fonte, já? Já achei a fonte, já. Ô, na verdade, mano, não tá gelo aqui, né? Então... Oxi. Ixi. Oxi. Ixi. Já era. Nossa senhora, mano. O quê? Salve. Salve. Achei que não dava pra subir pra outro lugar, não, mano. Tinha um negócio. Meu Deus do céu. Ah, isso aqui cai sim, olha lá. Cai, né? Cai, né? É. Mas até agora... Até agora eu... Até agora eu nada, né? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. 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 Derruba esse cara aqui. Derruba esse cara aqui, mano. Deve ter que empurrar, né? Empurrar seria bom. Ah, mano. Tá muito fácil aqui, hein? É, tá bem tranquilo, entendeu? Tá muito fácil aqui. Bem tranquilo. Deixa eu... Ai, pega a moeda, pega a moeda. Não peguei. Ô, mano. É difícil pegar a moeda, né? É um pouquinho. É um pouquinho. Um pouquinho difícil. Quer cashes? Ô. O que dá pra fazer com essas moedas, hein? Ô, a vida... Eu tô com metade quase da vida, né? Oxe, eu achei que resetava de um jogo pro outro. Acho que não reseta, não. Builder Man's House. Nossa, que viagem, cara. Ô, quanto que eu vejo que eu tenho aqui? Não faço a menor ideia, mano. Queria ver aqui quanto que eu tenho. Quantas moedas você tem? Ixi, eu comprei, mano. Nem sei o que eu comprei aqui, velho. Ixi, o cara gastou coisa, mano. Mano, eu comprei. O cara já gastou coisa. Mano. Nem sabe o que que é. Mano, nem eu comprei. Tão falando que você tá sem um braço, mas... Mas realmente. O quê? Ó! Nossa, eu fui muito embora. Já era, rapaz. Já era. Ah, mas aí não tem graça. Ai! Nossa, quase que eu caia na chaminé, mano. Olha os caras fáceis. Aqui, ó. Nossa! Nossa! O negócio caiu. Ai, mano. Desmontamos o negócio, mano. Nossa. Deu bem. Ai! Dá pra derrubar a escada, mano. Que da hora. Se eu soubesse disso... Eita! Já era. Já era. Já era. Vou de base. Já era. Ai, não, mano. Não pode ser, mano. Não pode ser, mano. Ô, mano. Ô, mano. Não, 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 não. Ô, mano. Isso aí. Muito obrigado, Sparkzilla. Nossa, mano. Nossa, eu ia de base ali, eu acho, hein, mano. Ia de base, meu, hein. Ah, não? Ah, não. Chegou nem perto, mano. Chegou nem perto. Nossa, do nada eu toco umas músicas, velho. Ai, mano. Se eu soubesse, dá pra tirar a escateira tirada antes. Nossa, imagine. Todo mundo ia ficar pra baixo, velho. Agora nós estamos mais espertos, agora. Nossa, mano. Agora o negócio vai ficar louco, hein. Não, pior que tem várias coisas aqui, né? Mano, tem umas coisinhas legais, velho. Eu comprei o pulo duplo. Mas pra que que é? Pra pular? Pra pular duas vezes, mas não pula. Mas não pula? Mano, fui roubado, mano. Mas será que você tem que ativar alguma coisa? Mano, do nada, do nada. Nossa, estourei. Brabo. Se bem que tem uma escada, né? Nossa, salve, Davi. Salve aqui, ó. Ah, mano. É tudo do outro lado aqui, ó. Cadê? Do outro lado. Será que dá tempo, mano? Pula aí, cheguei. Lá vai. Lá vai. Ai! Não! Tá morto. Tá morto. O cara entrou no... Já era. Já era, rapaz. Nossa, mano. Dava pra ter subido. Bem na hora que eu cheguei, a escada sumiu, mano. Olha lá, a roda gigante ali não desmontou também, não, mano. Ó, isso daí devia desmontar, mano. Devia cair tudo, né? Ó, do nada, mano. As músicas aqui, ó. Tá desativado o bagulho. Tá com umas músicas meio loucas do nada, né? É, mano. Estou escutando agora também aqui. Que viagem, né? É, mano. O pessoal gosta, né? O pessoal gosta. É, gosta, gosta, gosta. Mano, será que eu queria comprar uma arma de portal, mano? Mas pra que que é? Pra usar e aí ser teletransportado. Mas pra onde você atira, será? Ah, eu não sei. Não tenho, né? Opa! Nossa, tem diamante. Tem diamante. Tem diamante. Tem diamante. Vários, vários. Nossa, eu vou vir pra cá. Eu vou vir pra cá. Eu vou vir pra cá. Ih, não dá pra pegar não, mano. Ah, mano. Isso aí não é nada demais, cara. Nós foi trollado, mano. Dá pra pegar aquele fundo ali. Esse aí, você vai ir mesmo. Não dá não, piloto. Cara, acho que me engana, mano. Nossa senhora. O cara quer me trollar, mano. Mano. Deve ter como empurrar, mano. É? Deveria ter como empurrar, mano. Nossa, vai ser legal, mano. Imagine. Empurra lá pra baixo, lá. Ó. Ai! Ah! Droga. Ai! Nossa! Ué, sobrevivido. Sobrevivido. Sobrevivido é... Sobrevivido, é. Nossa senhora. Achei tranquilo. Ô, mano. O que é isso aqui? Vamos ver. O quê? É que eu não sei quanto que eu tenho. Então, eu não sei quanto que eu posso, né, comprar aqui, véi. Você não sabe como que ver? Com o quê? Quantas metros você tem? Não sei, mano. Também não, mano. Nossa, mano. Olha aí, os caras... Mano, os caras vende até jetpack aqui, mano. É, mano. Vixe, e agora? E agora? Roblox HQ. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Cadê, cadê? Já era, já era, já era. Deixa eu ver nesse aqui, hein? Ó. Vou nesse aqui, hein? Tô no meio aqui, ó. Meio de aonde, véi? Mano, só eu tô aqui. Eu tô lá no... Nossa, fui trollado, mano. O que foi? Nossa, eu tô aqui dentro, ó. Não dá pra subir? Não. Nossa, eu tô travado, mano. Onde você tá? No meio das paredes, travado. Mas por que você tá travado? Porque eu caí sem querer, véi. É, ó. Você subiu aí, ó. Não, subi agora, mano. Eu tava travado. Cadê você? Eu tô em cima, mano. Ah, tô te vendo. Tá me vendo? Tô te vendo. Mas eu acho que aí você vai sobreviver. Será? Eu acho que sim. Ó o cara querendo me empurrar, mano. Ixi, sai falando. Tá certo, tá certo. Ó, olha eu aqui, ó. Tô vendo, eu tô vendo. Olha eu aqui, ó. Como você vê os segundos? Lá em cima. Lá em cima do piano tem um copo de bebê? Não, tem um texto lá em cima. Eu não vejo. Você não viu o texto? Não vi. Gigantesco o texto. Não vi. Às vezes eu me sinto triste. Por quê? Por não ter visto o texto. Que pena, né, mano? Hã? Que pena, né? Que pena, que pena, amor. Nossa, obi, mano. Obi, mano. Brabo, brabo. Obi. Será que se encostar no vermelho morre? Isso aqui eu sou bom, hein? Isso aqui eu sou bom, hein? Isso é, mas eu sou melhor ainda. Não morre. Tô chegando aqui, ó. Ô, isso aqui é um obi que eu joguei, mano. Mano. Ó. Ai, o cara me empurrou, mano. Ó. O cara me empurrou, mano. Mano. Ô, eu não acredito nisso, mano. É, mano. Aí bobeou. Ixi, empurrei o cara, mano. Ah, mano. Ô, mano. Mó traição isso daí, velho. Vai morrer. Nossa. Vai ser assim, ele falou, hein? Ixi. Ixi. Sai, mano. Vai morrer. Não, Eric. Pode matar os outros. Tá tranquilo, tá tranquilo. Aqui, ó. Eee. Tá lá, mano. Eu não sei como ele vê, velho. Mano, tá contando lá em cima. Eu acho que eu não presto muita atenção, então, mano. Não sei não, hein. Acho que eu não presto muita atenção. Não sei não, hein. Porque não é possível, velho. O negócio tá contando lá em cima, assim, ó. O jogo vai acabar em tantos segundos. Vai acabando. Vai acabando. Vai acabando. Vai acabando. Ai, mano. Estou ansioso. Estou ansioso para a próxima parte. Você tá ansioso, né? Ó, o cara tá com o braço igual ao meu aqui, ó. Braço mecânico. Ai. Braço mecânico. Braço mecânico. Mano, bugou. Bugou. Eu não consigo distanciar a minha tela e tem uma mensagem na minha tela. Mete o louco. Mete o louco. Tem uma mensagem na minha tela, mano. O cara mete o louco, mano. Mano, o cara mete o louco. Aí, foi, 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 foi. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Ah, não dá para impor essa escada, mano. E o que é que? Nossa, eu saí lá daquele lado. Ih, ferrou, mano. Por quê? Porque tem uma escada aqui que não tem como subir. Nossa, uma escada bugar. Ai, que engraçado, mano. Mano. Cadê você? Não estou te vendo. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Ó, o cara subiu lá, ó. Pelo outro? Acho que ele subiu. Mano, não dá para subir aquilo ali, mano. Não dá para subir ali. Não? Não dava. Pior que bugou, mano. É, a escada estava bugada. Eu tentei empurrar a outra, mas não dava empurrar. Eu fiquei bugado também, porque eu não conseguia, tipo, tirar a mensagem da minha tela. Não conseguia distanciar a tela. Eu estava bugado. Eu estava preso no paraquedas. Aí, é triste, hein? Aí, foi triste. Mano, o que é isso aqui, ó? Esse trails aqui. Quem? Trails é um rastro que você deixa. Mano, eu nem comprei. É isso aí, ó. Olha o rastro que você deixa. Ah, tá. Pode crer, mano. Será que... Nossa, agora eu vou brilhar, hein? Será mesmo? Cadê? Cadê meu rastro? Mano, cadê o rastro que eu comprei, mano? Acho que isso é... Não sei. Mano, eu comprei o bagulho... Eu comprei o bagulho para usar, rapaz. Ó. Eu morri porque eu tentei empurrar. Aí, ó. Ah, moleque. Ih, tem uma espada. Uma espada, Davi? É. O que é isso aí? Olha essa arma. Olha essa arma. Que legal. Olha essa arma que legal. É. Cadê você? O que faz? O que faz? Faz bang, você não viu? Aqui, ó. Faz bang? Aí, ó. O cara tá tentando me empurrar, mano. Esse é mó traição, hein? Ih, caiu. Caiu. Ai. Já era. Já era nada, rapaz. Já era. Já era. Acabou o jogo. Lá, 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 lá. Ô, mano. Eu comprei só porque eu achei que ia dar pra te empurrar, mano. Ah, então. A maldade não tava em mim, então. O quê? Não, pra te empurrar os carinhas aqui, ó. Vai te empurrar os carinhas. Beleza. Olha o meu rastro que bonito, mano. Ó. Colorido. Colorido, mano. Bom, saideira? Você saideira, saideira. Pra onde que eu vou? Hã? Você saideira, saideira. Como é que eu vou jogar? Você não sabe de lá? Você saideira, saideira. A última partida eu vou jogar. Você não sabe? Hã? Vou invocar um jutsu aqui, ó. Tum. Ó, ó. Ó o tiro, ó o tiro, ó o tiro. Sabe o que você faz, ó? Pega a espada. É. Aí você aperte o botão esquerdo. É. Pula e troca pra bandeira. Ixi. Ah, o cara é seguro. Ó os caras fazendo um montinho, mano. Ai! Mano, não acredito, mano. O que que você fez aí, mano? Mano, mano. Eu fui pular, o cara me derrubou, mano. É, exatamente. Foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. Quase caí, hein? Quase me empurrou, mano. Eu quase te empurrei, Eric? Você quase me empurrou. Você me empurrou, Eric. Eu te empurrei? Você me empurrou. Na verdade... Não, na verdade, não. Na verdade, não, né, mano? Sou pilantra. Ih! Spark! Subi, subi. Tô aqui de novo, tô aqui de novo. Ah, tranquilo aqui, já não morre, ó. Não morre. Ai, mano, para aí. Mentira, cara. Estou super chateado, mano. Ah, consegui dar o dois pulos. Consegui o quê? Consegui dar dois pulos. Nada a ver, né? Agora vai. Como que agora vai? Agora foi. É uma música, mano. Eu não lembro se é da Luísa Sonzo, do Pabllo Vittar. Ai. Corre, cambada. Pera. Salve, Davi. Ah, mano, não dá para empurrar as escadas. Por que que não dá para empurrar as escadas, mano? Mano, tá tocando uma música, né, mano? Tá, não sei. Pô, mano, agora eu vou fazer uma coisa... Eita, eita, o foguete vai sair, hein? Vai para o espaço, vai para o espaço. Você não vem empurrar, não, seu... As coisas vão desmontar, mano. Hã? As coisas deveriam desmontar, né, mano? Deveria, mano. Seria muito mais legal, velho. Para poder, tipo, pular em cima dos negócios. Mas essa lava aqui é a mais bonita, parece. É a mais bonita, a mais bonita. Acho que é isso, né, mano? Bom, acho que é isso, né? É, bom, acho que é isso, mano. Eu gostei muito do meu rastro, ó. Tô tocando a música aqui. Um rastro bonitinho. Ó. Nossa, que rastro lindo, cara. Ah, tem que desativar de novo a música, mano. É, você tem que ativar e desativar. Ela que se realiza. Mó esquisito, mano. Mó esquisito, mano. Mano, se vocês gostaram muito desse jogo, deixe um comentário aqui embaixo que é lava o fogo. Você que escolhe aí o que você quer fazer ou escrever uma frase, uma palavra que a gente vai tá tentando curtir todos os comentários que tiver, tá? É... Se inscreve no canal se você não é inscrito. Mande aí o nosso canal para os seus amigos e seus familiares pra tá curtindo aqui o nosso canal e pra poder bater 50 mil com 50 mil vai ter live como nós estamos falando aí com o tempo. Minha bandaninha está muito bonita e pode ser que eu venha mais vídeos aí bonito aí. E, na verdade, estou desde a criação do canal, né? Porque eu sou lindo, mas... Então é isso. É isso. Muito obrigado a todos. Um abraço. Falou!